Os anteriores estavam certos, mas ali eles estão bem coerentes. Calculei o peso para dar uma força para a galera e vou colocar ali os valores adequados. Então, seno de 37 é 0,6. Cosseno de 37 é 0,8. Seno de 50 e 3 é 0,8. Pode errar, não tem problema. O importante é tentar. Os valores já estão corrigidos. Calculei o peso para dar uma força para dar uma força para a galera e a gente vai fazer uma força para a galera e a gente vai fazer uma força para a galera e a gente vai fazer uma força para a galera. Vou fazer o desenho. Essa aqui a gente está chamando de T2. Vou escrever assim, T2X é igual a T2 vezes o c. T2X é igual a T2 vezes o c. Mas eu vou lá com o valor. O T de tração. A gente está usando o termo de tração. Pessoal, olha só. Eu não quero que vocês façam a conta, tá? Porque não dá para fazer a conta que tu não sabe quanto é esse e quanto é esse. Eu só quero que tu faça o desenho e escreva a continha que deve ser feita. Tipo, T1X. Como é que se calcula o T1X? É T1 vezes... Cosseno ou seno? Com ângulo, né? Cosseno de 53. É isso que eu quero que tu faça. Porque não dá para continuar porque a gente não sabe quanto é que é o T1, né? Certo? Não tem como continuar isso. Eu quero que tu faça também para o T2X e para o T1Y e para o T2Y. O desenho e a continha que tu faria para achar o valor dele. Tchau.